Tem coisa mais gostosa do que decorar o quarto do bebê que tá chegando? Aqui na Mura Baby você faz isso e muito mais. Pra ter uma ideia, são 60 dormitórios totalmente decorados, porque tem ateliê próprio pra personalizar e tem a sala de projetos. Traz a planta pra cá, mamãe. E olha só, é um quarto mais lindo do que o outro. Tudo que você tá vendo, tá à venda aqui na Mura Baby, viu? E tem presente. Comprou berço mais cômoda, ganha colchão. Berço mais cômoda, cama ou roupeiro, poltrona Gabi. Levou as quatro peças, ganha o colchão mais a poltrona. Não dá pra perder porque tem tudo num único lugar pro Brasil inteiro. A Mura Baby, vamos ver mais? Olha essa loja na parte de puricultura. Tem muita variedade aqui nas cadeiras pra carro, no cadeirão, no berço de viagem, nas banheiras e os carrinhos. Marcas nacionais e importadas, são milhares de modelos pra você. E tem a puricultura leve também, com chupeta, com uma madeira, com um mordedor, com todos os acessórios. E tem este paredão de bolsas, malas, mochilas, frasqueiras. Você pode comprar a VU, você pode montar conjunto também, viu? A Mura Baby e mais. Confecção aqui na Mura. São milhares de peças à pronta entrega, inclusive os kits coordenados, pros meninos, pras meninas. E muito preço pra você montar o enxobal. É preço bom, gente. Aqui tem body a partir de R$ 9,99, que é o mesmo preço do mijão com pé, a partir de R$ 9,99. Mas tem outros modelos a partir de R$ 5,99 e tem bônus. Gastou R$ 3.100,00 de bônus, R$ 5.200,00, R$ 10.500,00 e pode chegar até R$ 2.500,00 esse bônus, hein? Então vem correndo fazer o enxobal. Alameda dos Maracatins, R$ 1.023,00, atrás do Shopping Ibirapuera e Maria Marculina, R$ 118,00. Vem pra cá, Mura Baby. Vem pra cá, Mura Baby.